E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022 que fala o seguinte para a gente. Em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa submerge, ou seja, afunda um bloco maciço de massa igual a 3 quilogramas totalmente em água, enquanto aplica uma força na face superior do bloco. Nessa situação a força de empuxo a que o bloco está sujeito é igual a 50 newtons. Sem a ação da força aplicada pela pessoa, apenas uma fração do bloco está abaixo da superfície da água. A alternativa que indica corretamente a fração do bloco que está acima da superfície da água é quanto? Olha só, você tem um bloco que ele está sofrendo uma ação de uma força aqui pelas mãos de uma pessoa e aí ele fica dentro da água totalmente. E aí gente, olha só, quando você deixa de aplicar essa força, esse bloco ele passa a ter uma parte dele acima do nível da água. E essa parte aqui a gente vai chamar de volume que está no ar. E a gente quer saber justamente isso, qual vai ser a razão entre a parte que está dentro e o volume total desse bloco, é isso que ele está te pedindo, a alternativa que indica corretamente a fração do bloco que está acima da superfície. Então a gente precisa fazer, no final das contas, uma razão entre a parte que está no ar pela parte total. E assim a gente vai descobrir essa fração que ele está pedindo. Na primeira situação, na situação 1 aqui, o bloco está dentro da água totalmente e aí ele vai sofrer uma força de empuxo aqui para cima. E aí você tem a força F para baixo junto com o piso. Essas forças não vão ser relevantes para o sistema, mas estou colocando aqui só para ficar bem completinho a resolução. E aí a gente precisa lembrar que o empuxo vai depender da densidade do fluido, que nesse caso vai ser a água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado. Nesse caso você pode entender que o volume deslocado é o volume que está dentro do fluido. Então isso aqui vai ser o volume total, porque todo esse bloco está dentro da água. E aí vamos lá, ele diz para a gente que esse empuxo vale 50. A densidade da água você pode aplicar aqui, mas ele não deu. Então eu vou fazer esse exercício sem saber a densidade da água, tá bom? Como uma pessoa tentaria fazer, eu vou escrever então que a densidade da água vai ser D, vezes a aceleração da gravidade vai ser 10, e o volume vai ser o volume total. E aí você pode cortar um zerinho aqui com um zerinho aqui, você vai encontrar que o volume total desse bloco, ele vai ser 5 sobre D, tá bom? Agora a gente precisa saber qual vai ser o volume da parte que vai estar acima da superfície. E nessa situação atua apenas duas forças, atua a força peso e a força de empuxo nesse bloquinho. E você precisa lembrar que para esse bloco estar em repouso, necessariamente o módulo da força de empuxo tem que ser igual ao módulo da força peso, que puxa para cima, né? Vou botar entre aspas, tem que ser igual ao que puxa para baixo. E aí você sabe que tem que calcular o peso, e qual é o peso desse bloco? O peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Esse peso do bloco então vai ser 3 kg vezes 10, e isso vai resultar em 30 N. Então vou colocar aqui que o empuxo vale 30. Ok, a gente descobriu que o empuxo vale 30, agora a gente precisa saber qual é o valor da parte que vai estar no ar. Só que quando você calcula o empuxo, você sabe que o empuxo vai ser densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado, que é a parte que está dentro da água. Então o que a gente está achando aqui é o volume que está dentro, vou colocar como um Dzinho. E aí isso tem que ser igual a 30. Vamos substituir os valores. O valor da densidade é D, que a gente chamou, a gravidade vale 10. O volume que está dentro da água a gente não sabe, e isso tem que ser igual a 30. Você pode ir lá, corta o zerinho, corta o zerinho, e vou pegar o D que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Você vai ter que o volume que está dentro da água vai ser igual a 3 sobre D. Agora presta atenção, você encontrou o volume que está dentro da água, você quer saber o volume que está fora. O volume que está fora vai ser o volume total, menos a parte que está dentro, porque o que está fora é tudo menos o que está dentro. E aí você vai ter 5 sobre D, menos 3 sobre D, e isso vai dar 2 sobre D. Tudo bem? Bem, gente, agora a gente quer saber a razão da parte que está fora sobre a parte total. A gente quer saber a fração do bloco está acima da superfície, em relação ao seu tamanho total. Vamos lá. A parte que está fora a gente acabou de calcular, lembra? Foi a parte total menos o que estava dentro. Então, isso aqui é 2 sobre D. O todo é 5 sobre D. Fazendo isso, a gente tem uma divisão de fração. Para resolver essa divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, olha o que você corta, corta aqui. Você vai ter que essa razão vai ser 2 sobre 5. 2 sobre 5, o gabarito vai ser a letra B. Gente, então vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.